Bom gente, até que enfim chegou a minha vez, no entrevista Vanderlei Silva, ele tá batendo a mão, ai que medo, ai que medo, prazer. Se você falar que tá com medo porque eu sou feio, eu te pego, aí sim, não obrigado. Você sabe que tu é bonito, que pele lisinha, com todo respeito, hein, parece que apanha. Essa foi piada? Ai meu Deus. Eu tava lendo lá que seu cachê por uma luta é gigantesco, gente, quase 500 mil reais, olha que eu adoro dinheiro. Quem quer dinheiro? Bater nos outros e apanhar, como você fez pra conseguir chegar aqui e ser tão reconhecido e ganhar tão bem? Tá errado a informação por 500 mil, eu nem saio de casa. Eu vou fingir que acredito nisso. Sabe qual que dá uma curiosidade assim? Qual que é o seu preparo antes da luta e se, comparando com os jogadores de futebol, se antes da luta você pode fazer sexo ou se não, você tem que estar, sei lá a palavra, sem vergonha. Eu costumo, tipo, pelo menos meia hora antes não, pelo menos, eu tento dar essa... Não tem concentração dois dias antes trancado igual tem no futebol? Na luta não precisa? Não, não, geralmente eu fico, às vezes uma semana porque eu viajo sozinho, eu vou pra outros países, eu fico sozinho. Sem a minha esposa aí nem tem como, né? Eu acho que isso não influencia tanto assim não, sabe? Depende do jeito que faz também, né? Não vai fazer aquela loucura e tal, né? Mas, pô, aquela coisinha ali com carinho e tal, é até bom pra relaxar. Vai matar a mulher, não. Agora, me fala uma coisa, a luta com o Vitor Belfort tá dando o que falar, hein? É no Twitter, eu não sei aonde. Você falou que o Vitor amarelou, mas o Vitor falou que machucou o braço. E agora? E agora, tô esperando, né? Tô pronto pra lutar com ele, a hora que ele quiser é só marcar o local e a data que vai acontecer. Só depende dele. Da minha parte, eu digo sim. Ai, coitado! Agora, a mulher do Vitor, então, no Twitter, ele falou. Falou lá sobre a luta e tudo. E você? Falou que na sua casa, que eu vi que você falou que é casado, quem manda é o homem. Não, minha mulher sabe muito bem que na frente dos outros, quem manda sou eu. Paga de graça, bafa! Na frente dos outros, aí chega em casa. Eu preciso ver o dedão dela, se o segundo dedo for maior que o primeiro, quem manda é ela. É automático isso. Legal! Mas o homem que fala que é ele que manda é um tremendo de um mentiroso. É lógico que é a mulher que... Ele me dá a última palavra. Sim, senhora. Lá em casa, pra agradar ela, eu limpo até a cozinha. Ai, que bonitinha. Mas a Joana, você não vai enfrentar, não, né? Ah, para com isso, para com isso. Essa confusãozinha, assim, é só na internet pra dar uma animação? Ou é só no reality show? Ou na vida real vocês têm uma... Um bom relacionamento? Não, não, ele é um ótimo atleta, uma ótima pessoa. Mas aquela história, tem pessoas que não nasceram pra trabalhar junto, entendeu? Tem pessoas que, às vezes, o espírito não bate e tal. E, sabe, eu não tenho nada contra ele. É um adversário meu que eu amo. É um adversário na luta, né? Um concorrente meu na luta. Mas, às vezes, o espírito não bate e aí não dá, né? Tá explicado, então. Eu fiquei boba de ver que vocês não são machucados. Tudo com a pele lisinha. Claro. Não tem unhada, é cabelo, não, né? É diferente. É diferente, é diferente. Ótimo, olha eu. Ah, mas tá machucado o nariz. Não, isso foi um arranhãozinho. Isso aí foi só um totazinho, só. Tchau.